A Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo apresenta Momentos com Deus Olá, meus queridos telespectadores, estamos começando mais um programa Momentos com Deus e é sempre um prazer poder adiantar a sua casa, poder estar contigo para tratarmos de coisas importantíssimas e hoje nós vamos falar de uma coisa tão importante que faz parte de um grande tesouro para as nossas vidas. Eu queria pedir a você aí que aproveitasse esse tempozinho aí agora do nosso rápido intervalo para você pegar sua Bíblia para a gente já estar vendo as bênçãos de Deus para as nossas vidas através da palavra do Senhor. Eu te aguardo, volto rapidinho. Amém? Bem, queridos telespectadores, estamos de volta com o nosso programa Momentos com Deus e eu quero compartilhar um trecho da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho que escreveu São Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 44. Enquanto você vai procurando aí, eu queria até dizer para você o porquê nós estamos nos baseando hoje nesta parábola que Jesus contou sobre o tesouro escondido, né? Porque quando nós que amamos as pessoas e temos alegria de compartilhar com elas as bênçãos que recebemos é assim que nós fazemos, né? Na última terça-feira, dia 13, nós tivemos aqui na Assembleia de Deus Central na Rua Mato Grosso, número 9 um dos nossos cultos de doutrina, uma mensagem justamente baseada nesse texto e me chamou muito a atenção porque eu falo de tesouros, né? Falou de coisas importantes e hoje eu senti no coração o desejo de compartilhar contigo de fazer com que você também, mesmo que possivelmente não esteve ou se você esteve, você não vai ouvir a mesma ministração, a mesma pregação, né? Mas com certeza nós vamos falar um pouquinho sobre essa importância da gente entender os tesouros de verdade e aonde eles estão, né? A palavra de Deus nos diz no versículo 44 Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu e pelo gozo dele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo Aqui nós estamos em uma história contada por Jesus para trazer uma verdade para nos levar a pensar, para nos levar a analisar o que é realmente importante para as nossas vidas Eu aqui agora me venho à memória Eu com idade de 13 anos eu comecei a trabalhar numa empresa desta cidade E para a minha época, com a minha idade hoje, 13 anos era uma idade ainda que a gente tinha alguns sonhos de criança mesmo Não é como hoje, né? Um jovem de 13 anos, ele hoje é bem diferente, né? Mas vamos esquecer esse ponto, porque não precisamos chegar ao ponto da idade mesmo, não Eu quero dizer para vocês o seguinte que eu pensava uma coisa Quando eu comecei a trabalhar No primeiro dia de trabalho as minhas contas já eram Quando vou me aposentar? Quando vou folgar? Quando vou usufruir com estabilidade desse que para mim era um tesouro? Que era o trabalho, as cifras, o salário que eu estaria recebendo com a minha aposentadoria Olha só, por favor, não me entendam mal Eu não estava pensando nisso por conta de querer que passasse rápido ou até mesmo não tivesse pretensões de cumprir o meu papel como um funcionário de uma empresa Não Mas coisa de criança Mas eu cresci Me tornei adulto E comecei a compreender alguns valores E na vida espiritual nossa também é assim Há alguns valores que nós precisamos estar sempre atentos Porque são investimentos Que não são transitórios Eu que pensava me aposentar naquela empresa Dali a dez anos Por motivos de dificuldades Eu tive que sair da empresa E aí tive que ir para outra e para outra Mas aí também já fui tendo uma idade, um outro pensamento Mas o meu melhor pensamento Foi o pensamento do dia que eu encontrei Jesus O pensamento do dia em que eu compreendi que existe um tesouro Muito maior Um tesouro, um investimento Que aquele de verdade Não me será tirado Se eu na minha trajetória nesta terra Realmente tiver objetivos Como teve este homem Desta parábola que Jesus conta Uma das coisas que nós compreendemos aqui É que começa dizendo que também o reino dos céus É semelhante Ou seja, é igual A um tesouro escondido Num campo Um tesouro Algo de valor Algo importante Algo que nos traz estabilidade Que nos traz tranquilidade Algo que nos traz viveres E diz que está em um campo Esse tesouro está em um campo escondido Este homem acha o tesouro E investe aonde? No campo Porque é o campo É que produziu aquele tesouro Ou seja, naquele campo É que estava o tesouro E ele buscou o campo Assim somos nós Que devemos buscar os céus Assim somos nós Que devemos estar atentos Ao que é mais importante Para as nossas vidas Eu vejo aqui que este homem Vai e vende tudo A Bíblia é clara Ele vendeu tudo Jesus conta essa história Para dizer que nós devemos Desfazer de tudo aquilo Que seja transitório Nós estamos dizendo que você não deva viver Nós estamos dizendo que você não deva Aproveitar a vida Que você não deva Usufruir de tudo Que o Senhor tem nos dado Nesta terra Mas o mais importante É a nossa morada nos céus Sabe por quê? Ainda no evangelho que escreveu São Mateus Eu quero que você vá lá comigo No capítulo 6 A partir do versículo 19 Ao versículo 21 Aí já é o ensinamento de Jesus Acerca de tesouros no céu Olha o que a palavra de Deus nos diz A partir do versículo 19 Do capítulo 6 Do livro do evangelho de São Mateus Não ajunteis tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem Tudo consomem E onde os ladrões minam e roubam Mas ajuntei tesouros dos céus Onde nem a traça nem a ferrugem consomem E onde os ladrões não minam nem roubam Porque onde estiver o vosso tesouro Ali estará também o vosso coração E essa é uma grande verdade Onde está o tesouro É ali que está o nosso coração É ali que está o nosso investimento Eu quero nesta noite Refletir com você Onde estamos juntando os nossos tesouros De onde buscamos minar Ou seja, escavar e buscar este tesouro Este é o momento Nós buscamos aqui na terra Tesouros que nós sabemos que vamos encontrar nos céus Nós precisamos entender que Não há nada melhor Do que estar nos braços do Pai Não há nada melhor do que ir morar no céu Eu não entendia muito bem isso Achava que morar no céu era alguma coisa fantasiosa Os crentes talvez pensassem assim Porque tentavam suprir talvez alguma decepção Alguma deficiência pensando em um céu Mas este céu é real E o mais importante Que aqui fala Que este homem foi e comprou o campo Que este homem foi e fez o investimento E perceba Este investimento foi individual Esse investimento você não precisa De ninguém para fazê-lo A não ser De crer na palavra de Deus A não ser De fazer uma trajetória nesta terra Agradável a Deus Eu tenho certeza Que você também O melhor que você esteja vivendo nesta terra Você tem sonhos E sonhos grandes Sonhos de estabilidades Sonhos de alegria Sonhos de estar em paz Como diz Apocalipse capítulo 21 Que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima Significando que Este tesouro está em um lugar onde não haverá tristeza Ou nada que nos provoque tristeza Ou nada que nos provoque Alguma coisa que hoje até nos faz chorar Mas nós não estamos para falar aqui de tristeza E nem de lágrimas É só para dizer que elas vão passar Que isso aqui é transitório Mas lá no céu tem um tesouro Onde só vai haver gozo Olha o que este homem diz Para gozo dele Para alegria dele E para a sua alegria e para a minha alegria Nós precisamos a cada dia investir mais No reino de Deus E nós vamos por um intervalo Daqui a pouco nós voltamos E vamos falar De que maneira nós podemos investir Neste grande tesouro Que está nos céus Momento de louvor Que está nos céus Música Amém. Adorador, é tudo o que eu sou, adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Amém. 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 O adorador Não existem prisões Que contenham a voz E quem te adora Senhor Adorando o que sou Adorando o que sou Adorando o que sou O adorador Não existem prisões Que contenham a voz E quem te adora A voz E quem te adora A voz E quem te adora Senhor Nada pode impedir o teu louvor querido a tua adoração Adorando o Senhor Adorando o Senhor Como um ensinamento único Como você pode Já juntar tesouros nos céus Como você pode Adquirir Adquirir Este campo Em primeiro lugar Este campo Adquirido O céu Já foi adquirido E aquele que Crê no Senhor Jesus Já está caminhando Para este campo Porque ele O Senhor Jesus Ele adquiriu este campo Para nós Ou pelo menos o direito O sentido De que nós possamos ir E viver neste campo Chamado o céu Viver as maravilhas E o gozo Que esse tesouro Tão maravilhoso Que é A promessa de Deus Se cumpra Nas nossas vidas Por toda Uma eternidade Então Como dissemos Antes É individual Eu não posso De maneira nenhuma Interferir Ou até mesmo Ter alguma coisa Que diga para você E te garanta Que você vai conseguir Chegar A esse céu Por conta de qualquer coisa Que eu tenha Como um método Um caminho A ser seguido Eu não Mas a palavra de Deus Tem A Bíblia diz que Buscar o Senhor Enquanto se pode achar E esta passagem É uma passagem Muito interessante Porque ela Ela remonta uma coisa Que Buscar o Senhor Enquanto se pode achar O Senhor está dizendo o seguinte Olha Que é um tempo E hoje é o tempo De achar o Senhor Agora Nesse momento Aonde você está Você pode achar o Senhor Porque o Senhor Está sempre com Os ouvidos Inclinados Para ouvir E as mãos Estendidas Para abençoar Sua palavra mesmo Garante isso E neste momento O Senhor está ouvindo O seu clamor Neste momento O Senhor está sondando O seu coração E o desejo Que você traz De ter grandes tesouros Porque nessa terra Nessa terra Nessa terra realmente A traça A ferrugem Os ladrões Consomem 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 porque É transitório Mas o do céu não O do céu é a garantia Do Senhor É a garantia Que veio através De Jesus Nos dando oportunidade De refazermos o caminho Ou seja Eu creio que Pelos meus antepassados Todos Poderiam estar servindo O Senhor Mas em um determinado momento Se afastaram Da presença de Deus Não sei Em que geração Da minha família Mas eu só sei Que eu vi Eu vim a nascer Em uma família De pessoas Que adoravam outros Deuses Mas Eu consegui Pela misericórdia De Deus Pelo amor infinito Do Pai Fazer esse caminho De volta Hoje estou aqui Não sou diferente De você não Tenho as mesmas dificuldades Temos Dificuldades Que se Entrelaçam Em situações Que parecem Idênticas Talvez Venha divergir Em alguns pontos Mas uma coisa Eu digo pra você Todos nós Precisamos Buscar esse tesouro Vamos ser Garimpeiros Se for o caso Vamos ser mineiros Se for o caso Mas vamos escavar Os tesouros De Deus Que é nos céus E pra isso Nós só precisamos De uma coisa Primeiro lugar Aceitar O Senhor Jesus Como Senhor E Salvador Na nossa vida Entender Que Essas pérolas Como até no No contexto Desta passagem De Mateus 13 Fala de pérolas Mas não Vamos entrar Nesta questão Hoje Mas eu só quero dizer O seguinte Eu pude ouvir isso Eu pude aprender disso Eu pude me deleitar Naquilo que realmente Vale a pena Sabe por quê? Porque um dia Eu também ouvi Uma palavra Que me dizia Que é possível Ter tesouros Que vão além De uma estabilidade Transitória Que vão além De uma estabilidade Desta terra Que são os tesouros Dos céus Eu quero neste momento Junto com você Fazer uma oração Eu quero neste momento Agradecer a Deus Pela sua vida Eu quero neste momento Ser grato a Deus Pela oportunidade Os meios de comunicação De poder estar adentrando A tua casa E poder falar com você Acerca deste grande tesouro Tesouro hoje Que eu conheço No sentido de Buscá-lo a cada dia Tesouro que eu sei Que vale muito Porque ninguém Vai tirar de mim Esse tesouro Ninguém pode tirar Aliás diga-se de passagem Somente uma pessoa Pode tirar esse tesouro De mim Eu mesmo Quando eu Desistir dele Quando eu Por coisas transitórias Por coisas Que não edificam Por dar ouvidos Talvez a Coisas que tendem A nos tirar Do caminho de Deus Aí sim Estaria abrindo mão Dos tesouros do Senhor Mas graças a Deus A cada dia Eu preciso Firmar Os meus pés Na rocha A cada dia Eu preciso Desse Jesus Esse Jesus Que me amou De uma maneira Tremenda Porque Deus me amou De tal maneira E Jesus deu a vida Por mim E não foi só por mim Por você também Basta que nós entendamos Isso a ponto De aceitá-lo Aí você vai me dizer Mas pastor Onde a gente encontra Essas pérolas Onde é que a gente encontra Esses tesouros Onde a gente pode ouvir Sobre essas coisas Eu posso te dar Um endereço Com certeza De que todo lugar Que professe Com fidelidade A palavra de Deus Ali você vai encontrar Esse tesouro Mas eu quero deixar Um endereço pra você Rua Mato Grosso Número 9 Todos os domingos A partir das 18h30 As terças-feiras A partir das 19h Com um momento Maravilhoso De oração Nós estamos ali Ouvindo a palavra De Deus As sextas-feiras Num culto de libertação Enfim Você pode Nos fazer uma visita Mas você vem até dizendo Que vai nos fazer uma visita Mas na realidade Você vem pra fixar Residência Com o Senhor Jesus Quero orar por você Pela sua casa E dizer pra você Sou um homem rico hoje Rico da misericórdia De Deus Da graça de Deus E do amor infinito Do Senhor E esta riqueza É que está me levando Pro céu E vai levar você também Oremos ao Senhor Senhor nosso Deus Pai bendito Amado e Santo A tua palavra Senhor Que Tem vindo ao nosso coração Quando assentamos Neste mesmo coração Que é a nossa mente Senhor As verdades Que podemos ouvir Na tua casa Verdades Pais estas Senhor Que tem nos edificado A cada dia E nos dado uma compreensão Não mais uma compreensão De um jovem De 13 anos Que pensava Senhor Que os maiores tesouros E as estabilidades De vida De garantia Estão nesta terra Não Senhor Há uma promessa Muito maior Nos céus E talvez Neste momento Nosso irmão Nossa irmã Que neste momento Nos assiste Eles também Tenham o Senhor Em seus corações Esse desejo Mas talvez até agora Até este exato momento Em que compartilhamos A palavra do Senhor E eles tivessem Algumas dúvidas Acerca De onde A juntar O seu tesouro Onde buscar Senhor A estabilidade De uma vida santa De uma vida de paz Já que vivemos Em um mundo Turbulento Cheio de dificuldades Mas o Senhor Tem agraciado A nossa vida Senhor Com a Tua presença E com a Tua garantia De que se nós Perseverarmos Certamente Chegaremos Aos céus Deus Quero Te agradecer Por cada irmão Por cada irmã Por cada amigo Por cada amiga Por cada jovem Por cada ancião Que neste momento O Senhor Ora conosco Que neste momento O Senhor Eleva o Seu pensamento A Ti E com gratidão Pai Te agradeço Por esta oportunidade A oportunidade De saber Deus Que existe Um tesouro Nos céus E é que É lá que nós Devemos Investir É lá que deve estar O nosso investimento Porque isso será Para toda a eternidade Pai Eu Te agradeço Pela nossa igreja Pela direção dela Te agradeço Senhor Por este programa Porque sabemos Ó Deus Que podemos Nos achegar A adentrar ao lar Dos Teus filhos E passar alguns momentos Maravilhosos Momentos estes Pai Que está no Teu memorial E na Tua vontade Nos ajude sempre Senhor A estar levando A Tua palavra Nos ajude sempre Senhor A ajudar Senhor A aqueles que tem investido Como é o caso Da nossa igreja Que tem investido Senhor Em levar a palavra Aos nossos irmãos Assim como um dia Eu fui alcançado Que também eles Que também eles Possam ser alcançados Pela Tua palavra Pela Tua graça Pois a Tua misericórdia Já está sobre as nossas vidas Quando ainda Não Te conhecemos Mas com certeza Teremos também A cada dia Esta oportunidade Através do Teu amor É o que nós Te pedimos E Te agradecemos Senhor Em nome de Jesus Queridos Chegou o fim do nosso programa Momentos com Deus E até o próximo programa Mas uma coisa Eu digo pra você Meus parabéns Porque agora Você começa A cuidar de um tesouro Que está no excesso Que Jesus os abençoe Que Jesus os abençoe Que Jesus os abençoe Eu digo pra você Obrigado.